Querido Marcos, vamos botar na tela o nosso boletim policial, as informações da Brigada Militar nas últimas horas que foram atendidas. Nós tivemos uma prisão por posse ilegal de arma de fogo. Foi na tarde dessa segunda-feira, quando a sala de operações da Brigada Militar recebeu várias ligações ao telefone de emergência informando que um homem estaria arrastando uma mulher pelos cabelos para dentro de uma residência. Este homem estaria com uma arma de fogo. De acordo com a assessoria da Brigada Militar, a Guaranição deslocou até uma casa. O homem tentou esconder a arma debaixo da cama. Os policiais entraram na residência, efetuaram a abordagem do homem e localizaram uma espingarda calibre 12 com três cartuchos intactos. A mulher informou que seria a namorada do homem e que ele estava sendo ameaçado por ele. Devido aos fatos, o homem de 18 anos de idade foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil e logo depois foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim. Está aqui a foto da pequena espingardinha que foi pega com ele. Olha só, já tinha minha espingardinha, Marcos? Mas olha só que situação, hein? Muito bem. Também tínhamos um condutor que tentou fugir de uma abordagem policial mais uma vez aqui em Erechim. Foi na tarde de ontem, por volta das 15h25, a Brigada Militar efetuava um patrulhamento na área central de Erechim quando dois indivíduos trafegavam a motocicleta. Ao serem solicitados a abordagem, o condutor desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir, né? Ele foi acompanhado até na Praça da Bandeira. O condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo e caiu na via, sendo abordado por suspeito. Verificou se o condutor de 28 anos de idade estava com seu direito de dirigir suspenso. Muito bem. Em Nonoai também nós tivemos um mandato de prisão cumprido pela polícia. Essas são as informações do boletim da polícia aqui do Alto Uruguai.